O que será hoje, que é tão grande o número de casais que não conseguem viver bem? Ah, não sei porquê, padre. Eu sei. E tô falando pra você. Mas já estou falando com dor no meu coração, até fazendo um desafio. Infelizmente, a maioria continuará assistindo. Ah, o que é que tem? Não é problema nenhum. Estou lá, assisto, não faço mal pra ninguém, não falo mal de ninguém, eu trabalho, eu rezo. Eu vou no grupo, eu vou à missa, domingo eu vou à missa. O que é que tem? O mal é sutil. A ação encardida é sutil. Entra no seu coração igualzinho. Deus usou o testemunho do meu irmão morto, para pela boca do padre irmão dele, curar uma médica em Lisboa. Isso que eu sei agora, quanto dos outros casos. Sutil, delicada a ação de Deus. O encardido também. Então, pessoa, deixa-se alimentar pela ignorância. Por um lado, não aprofunda sua fé. Não lê a Bíblia. Há católicos que nunca leram a Bíblia inteira, até hoje. Mas com meu Deus, o livro que Deus escreveu, para revelar-nos, inclusive para conhecer a ação maligna. Uma vez um padre me falou, vocês falam muito do demônio. Eu não, eu não falo do demônio, eu falo do encardido. Que é o pedido que a gente arrumou para ele. Nem o nome dele a gente deve estar dizendo.